Fala, galera da Solá TV, começando mais um bate-papo aqui hoje, recebendo a Solis, nosso amigo Pedro, que é engenheiro e responsável também pela engenharia da Solis aqui no Brasil. É isso, né, Pedro? Tudo bem? É isso mesmo, Ricardo. É um prazer estar aqui novamente com o pessoal da Solá TV. É sempre um grande prazer estar aqui com vocês, participando dessa entrevista e interagindo com os nossos clientes. Show, legal. Obrigado, viu, Pedro? Mais uma vez aí um bate-papo. A gente se encontrou faz pouco tempo, né? Lá no fórum e foi bem bacana, foi bem produtivo lá o network, a conversa com vários players do mercado. Tinha muito assunto legal lá pra gente discutir. Bom, pra gente começar o nosso bate-papo, eu sei que a Solis tem uma presença muito forte em vários mercados do mundo afora e ela tem olhado para o mercado brasileiro com muito carinho, com muita atenção, até mesmo pensando em produtos específicos para o mercado brasileiro. Pra gente começar, eu sei que recentemente vocês criaram uma nova plataforma de monitoramento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa plataforma e o que ela tem de diferencial. Bem, essa questão de monitoramento é um ponto que a Solis vem investindo bastante, né? A gente considera que o monitoramento é parte essencial de qualquer sistema fotovoltaico. Então, o monitoramento é importante tanto para o cliente final, né? Ele comprou aquele sistema, ele quer saber se está funcionando, se está gerando aquela quantidade de energia que foi prometida para ele. É importante também para o integrador, novamente, monitorar se o sistema está funcionando, se está gerando de forma com que foi projetado. Isso também é importante para a nossa equipe da Solis, de forma que a gente consegue analisar todo o funcionamento do sistema de forma remota, né? Fazer uma análise se há algum alarme, se há alguma operação anormal daquele sistema. E a gente consegue, muitas vezes, resolver diversos problemas de forma remota, né? Então, pensando sobre o monitoramento, a Solis lançou na metade do ano passado, metade de 2021. Nós lançamos uma nova plataforma, que é o Solis Cloud. Então, essa nova plataforma, ela foi desenvolvida inteiramente pela Solis, tá? A gente já tinha uma plataforma antiga, só que era desenvolvida por uma empresa terceirizada. E essa nova plataforma, o Solis Cloud, ele apresenta algumas novidades em relação à nossa plataforma anterior, tá? A principal delas é que a plataforma, ela foi inteiramente traduzida para o português aqui do Brasil. Então, esse era um ponto bastante criticado da plataforma antiga, né? Ela só estava disponível em inglês. Então, essa nova plataforma da Solis agora já está totalmente em português do Brasil, né? Também a gente mantém todas as funcionalidades da plataforma anterior. Então, o cliente, também o integrador, consegue monitorar a geração em tempo real, se há algum alarme, alguma operação anômala daquele sistema. E também foram incrementadas algumas novas funcionalidades. Então, por exemplo, através dessa nova plataforma, a gente consegue verificar a garantia do equipamento. Então, através, eu consigo acessar o Solis Cloud, digitar o número de série do meu inversor, do meu data logger, e com a partir desse único número, a partir de um único clique, eu consigo verificar a garantia do meu equipamento, né? Comprei hoje até onde, até quando vai essa garantia, qual que é o período dela, quando é que ela vai expirar, né? Além disso, a gente tem uma série de funcionalidades para reduzir o tempo e o custo com a operação e manutenção do sistema. Por exemplo, a gente consegue gerar relatórios, por exemplo, posso selecionar algum dia específico no mês, uma semana, duas semanas, e dentro desse período, a gente consegue gerar todo um relatório de desempenho daquele sistema, desempenho de eficiência daquele sistema. E esse relatório, ele fica disponível para o integrador, para o distribuidor, para o cliente final e também para a equipe da Solis. Então, é uma ferramenta também bastante útil para todos envolvidos na instalação fotovoltaica. E além de todas essas funcionalidades, ainda existem outras funcionalidades que foram incorporadas nessa plataforma, a gente tem uma plataforma com uma interface muito mais amigável, muito mais simples e intuitiva de se operar quando comparado com a plataforma anterior da Solis. Então, é uma ferramenta nova que a Solis trouxe e que a gente espera que a gente tenha tido um feedback bastante positivo dos nossos clientes até o momento. Legal, bacana. É bom saber desses detalhes, nova interface, a questão também de ser traduzido, que muita gente pedia por isso, né? E a questão que eu vou te perguntar agora é se existem gatilhos para que, caso haja uma interrupção, uma falha ou algum acontecimento não programado dentro da usina solar, do gerador solar do cliente, se isso, o integrador que é responsável por aquela planta, ele recebe um aviso via e-mail, ou existe alguma forma de receber? E se esses gatilhos de avisos, eles são diferentes para o cliente final e para o integrador que monitora, que seria o gestor dessa planta? Sim, essa é uma boa pergunta, Ricardo. Sim, essa nova plataforma tem uma ferramenta onde você pode habilitar mensagens sobre alarmes. Então, qualquer alarme que houver na instalação fotovoltaica, tanto o integrador quanto o cliente final, eles vão receber uma mensagem. pode ser mensagem via e-mail, pode ser mensagem via telefone, ou pelos dois meios, tá? Então, essa também é uma funcionalidade bastante interessante que foi incorporada na plataforma, né? E em relação ao acesso, né? O cliente final e o integrador, eles têm acessos diferentes, tá? Porque o que o cliente final, ele está interessado mais na parte de geração, né? Muitas vezes o cliente, ele é leigo, né? Não tem muito conhecimento sobre o assunto, então não adianta colocar muita informação ali, muita complexidade ali, isso, justamente, muita complexidade ali naquele acesso, né? Então, a conta do cliente final é uma e a conta do integrador é outra, né? A conta do integrador, ela já tem acesso, um acesso mais completo, vai te mostrar informações mais detalhadas sobre aquela usina em particular, né? Assim como todas as outras usinas que ele tiver cadastrado naquela plataforma, tá? Então, dentro da mesma conta do integrador, eu posso ter dezenas, centenas de plantas cadastradas ali, ele tem acesso a todas elas em tempo real. Bacana. Falando um pouquinho ainda da nova plataforma, né? Ela já foi pensada também para a questão das baterias, né? Então, a gente sabe que isso é uma tendência que todos os fabricantes de inversores estão buscando que isso aconteça. E eu ia te perguntar, a Solis também tem mapeado isso? Já está se organizando para a questão das baterias com monitoramento mais avançado? Sim, sim. Essa também é uma pergunta interessante, né? Assim, a Solis, ela já tem uma linha de produtos voltados para a parte de armazenamento bastante consolidada em outros mercados, tá? Por exemplo, Estados Unidos, Europa, a própria China. Já percebe isso lá nesses mercados? Sim, esses mercados já tem essa parte de armazenamento bastante consolidada, né? Bastante difundida dentro do mercado, né? Do país. Então, essa nova plataforma, ela também já inclui essa parte de monitoramento de baterias, né? Então, assim que o cliente adquirir o seu sistema híbrido, né? Ou seja, integrando fotovoltaico junto com banco de baterias, ele também vai conseguir visualizar na plataforma todas as informações daquele sistema, né? Ele vai conseguir visualizar, por exemplo, o que está sendo importado ou exportado para a rede da concessionária, a geração do sistema fotovoltaico em tempo real, e, obviamente, também o que está sendo consumido, né? Ou produzido pela bateria, né? Então, ele vai conseguir saber em tempo real se minha bateria está sendo carregada naquele momento ou se ela está sendo descarregada para atender a determinadas cargas daquele momento, né? Legal. Isso é muito importante para o cliente, né? Falando em cidades conectadas, em cidades do futuro, o cliente vai querer fazer a gestão da energia dele o tempo todo, né? Hora abastecer um carro, hora fazer o controle da carga, se vai ou não vai para o grid. Então, isso é muito interessante. E a gente sabe também que a Solis tem uma linha bem completa de produtos. Esses inversores já preparados para armazenamento já estão disponíveis no Brasil ou já estão a caminho? Sim, sim. Como eu tinha mencionado, a gente já tem uma linha bastante utilizada fora do país, né? E essa linha de inversores, ela também está disponível aqui para o mercado brasileiro, né? No momento, a gente ainda não tem uma grande demanda, né? Assim como os outros fabricantes, principalmente devido à questão de regulamentação aqui no mercado brasileiro. Só que essa linha de inversores híbridos, ela pode ser utilizada também de forma off-grid, né? Totalmente isolado da rede da concessionária. Então, por exemplo, se eu tenho um cliente que está lá numa instalação rural, numa região isolada, onde a concessionária não tem acesso, né? Ou esse acesso é muito dificultado, eu consigo utilizar essa linha de inversores híbridos, né? E trabalhar de forma off-grid, né? Totalmente isolado da rede aqui, só com o meu banco de baterias e com o meu sistema fotovoltaico, né? E assim que a gente tiver essa parte de regulamentação bem estabelecida, né? E a gente conseguir fazer a conexão com a rede da concessionária, ele já vai utilizar aquele inversor off-grid, né? Que estava operando de forma off-grid, ele já vai poder conectar a rede sem nenhum problema, né? Então, é um inversor bastante... é uma tecnologia bastante flexível, né? Eu posso trabalhar ele como inversor on-grid normal, posso trabalhar também como inversor off-grid, totalmente isolado, e posso combinar essas duas funções, né? Uma hora eu trabalho conectado com a rede e outra hora eu trabalho de forma desconectada. Ou seja, né, as características hoje de projetos que buscam também não exportar na rede e gerar o máximo que você consegue ali e o autoconsumo instantâneo, então isso é possível com a tecnologia da Solis, correto? Sim, correto. Isso já é possível, tá? A gente acredita que essa é uma tecnologia que veio para ficar, ela já é consolidada fora do país, e aqui no Brasil ela vai ficar cada vez mais importante, né? Principalmente com o cenário de aumento das tarifas de energia, né? A gente também tem uma nova regulamentação no setor de energia fotovoltaica, a nova lei que foi implementada no início desse ano, né? Então, a partir dessa nova lei vai ficar cada vez mais interessante você aumentar o seu autoconsumo, né? Ou seja, você está gerando a sua energia e consumindo imediatamente nas suas cargas, ou se você tiver um excedente, você armazena num banco de baterias para um consumo posterior, né? Vai ficar cada vez mais interessante você utilizar, né? Utilizar um armazenamento de energia, né? Um banco de baterias e criar diferentes estratégias de operação, né? E se tornar cada vez mais independente da rede da concessionária, né? Da rede externa. Ou seja, exportar se realmente precisar exportar essa energia. Caso contrário, criar uma primeira via de uso ou segunda via de armazenamento imediatamente, né? Sem a necessidade de exportar essa energia. Isso vai ser cada vez mais comum, como você já mapeou em outros cenários em outros países. E muito legal, Pedro. Muito bacana saber disso tudo. E também, assim, quando a gente fala hoje, o integrador, às vezes ele precisa de uma certa agilidade para controlar algumas funcionalidades do inversor remotamente. Vou dar um exemplo. O Brasil tem uma grande diversidade de rede, né? A rede muda muito em várias regiões do Brasil. E a questão de você, às vezes, o inversor se desarmar, se desligar por questão de frequência de rede, é muito comum acontecer. Ou uma voltagem maior, alguma coisa nesse sentido, você consegue fazer esse ajuste remotamente para o cliente, o cliente que eu digo integrador. Ou o integrador, ele tem as prioridades de poder mexer nessas funções do inversor. Então, através dessa nova plataforma, através do Solis Cloud, ela te permite algumas funcionalidades de acesso remoto. Então, por exemplo, a equipe da Solis ou o próprio integrador, a gente consegue fazer, por exemplo, atualizações no firmware do equipamento. A gente consegue alterar o padrão de rede, que é justamente alterar o nível de tensão, de frequência que o equipamento vai funcionar. Também conseguimos alterar algumas sensibilidades do equipamento, resistência de isolamento, corrente de fuga. Então, ela é uma plataforma bastante flexível que te dá acesso também a essas ferramentas de forma online e de forma remota. A gente também está atualizando a nossa plataforma, está atualizando o nosso data logger de forma que a gente consiga incorporar ainda mais ferramentas de acesso remoto. Que legal. Porque, às vezes, isso é muito importante, né, Pedro? O cliente está a 200 quilômetros para resolver um problema que poderia ser remoto. Então, isso faz muita diferença para esse integrador, ainda mais hoje com o custo do deslocamento tão caro, né? Então, faz muito sentido usar a tecnologia ao favor. E hoje, quem já é cliente Solis, ele pode fazer essa atualização, esse upgrade de plataforma sem problema nenhum? Sim, com certeza, tá? Então, aquele cliente que já utilizava a plataforma antiga da Solis, ele consegue fazer a migração de dados para o Solis Cloud de forma gratuita, tá? Não tem nenhum custo adicional. Essa migração de dados também é bastante simples. Ele vai acessar o endereço soliscloud.com, vai clicar lá na opção migração de dados, e aí, nessa nova aba que vai abrir, ele vai digitar seu e-mail e a senha da conta anterior. E aí, com isso, ele vai clicar em migração de dados e esse processo vai ser feito de forma automática, tá? Então, seguiu esse procedimento aqui, dois, três minutos, ele já vai ter acesso à nova plataforma, tá? Ele já vai começar a migrar os dados. Legal, e muito mais intuitivo, né? Já com a questão de uma plataforma redesenhada em português, ele vai conseguir ter acesso a novas funcionalidades. Consultar a garantia. Consultar a garantia, que é uma pergunta que eu ia te fazer agora, referente à garantia. Você mencionou que a qualquer momento você pode consultar essa garantia, mas você também pode, se o cliente quiser comprar uma garantia estendida depois de algum tempo de operação da usina já. Isso é viável? Isso é possível? Através dessa plataforma ainda não é possível, tá? Essa é uma ideia que a gente pode estar adotando no futuro, mas no momento ainda não é possível fazer isso. Então, na plataforma mesmo, só é possível consultar o período da garantia. Quando é que ela iniciou, quando é que ela vai terminar, etc. Legal. Então, tá bom, pessoal. Hoje a gente conversou um pouquinho com o Pedro, que é o responsável pela engenharia aqui no Brasil da Solis, uma grande, gigante empresa aí do setor, fabricante de inversores, e muita coisa legal está vindo por aí para a gente falar um pouquinho aqui, sempre com a Solis. Pedro, para a gente finalizar o nosso bate-papo, você quer passar mais alguma recada, alguma informação importante? Para finalizar, eu gostaria de agradecer a você, Ricardo, o pessoal da Solar TV, pelo convite. É sempre um grande prazer estar participando desse tipo de interação, né? E dizer ao pessoal que está nos assistindo que a Solis está do lado do cliente, qualquer dúvida, qualquer problema nos inversores, a gente tem a nossa equipe de suporte técnico disponível aqui no Brasil. A gente atende todas as regiões do país, todos os dias da semana, tá? Então, pode contar com a gente para qualquer situação que venha a acontecer. Caso de dúvida, questões técnicas, é só entrar em contato com a gente e a gente vai atender da melhor forma possível, tá? Isso é muito legal. Pessoal, é muito bacana quando tem uma empresa que tem suporte total, sempre no Brasil e em qualquer região. Então, isso faz muita diferença para você que vai comprar um gerador e já sabe dessa informação, ou você que já trabalha com a marca e quer tirar alguma dúvida, quer saber algum detalhe a mais. Ah, eu quero ampliar meu sistema, estou pensando em comprar um sistema novo, estou com dúvida aqui, meu sistema parou de funcionar por tal, tal, tal motivo. Tenho uma equipe de engenharia pronta para te ajudar. Isso é muito bacana. Pedro, então, eu agradeço muito o nosso bate-papo hoje e nos vemos no próximo vídeo para a gente trazer mais temáticas importantes aqui da Solis, tá ok? Um abraço. Ok, obrigado. Até mais, pessoal. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais.